Olá, boa tarde pra você. Estados da Amazônia Legal recebem capacitação para o combate contra a malária. Secretaria de Segurança Pública faz operação para inibir assaltos a ônibus. Procura por vacina contra meningite na rede privada aumentou depois da morte de uma criança em Manaus. E ainda apaixonados por velocidade se reúnem para o primeiro campeonato de Velocross na capital amazonense. É agora no Repórter Amazonas. A Prefeitura de Manaus informa aos estudantes classificados na primeira chamada do Bolsa Universidade que o horário para a entrega dos documentos foi ampliado. A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Sócio-Educacional vai receber os estudantes nos dias 23, 24 e 25, das 8 da manhã às 7 da noite. A entrega do documento é obrigatória e deve ser feita na sede da escola, localizada na Avenida Professor Newton Lins, número 3259, no Bloco D, Parque das Laranjeiras. Até sexta-feira, a Fundação de Vigilância em Saúde realiza treinamento de técnicos e coordenadores dos programas estaduais de controle da malária dos estados que compõem a Amazônia Legal. Juntos, esses estados são responsáveis por 80% dos casos da doença no país. 35 técnicos e coordenadores dos programas estaduais de controle da malária nos estados que compõem a Amazônia Legal participam até sexta-feira do treinamento no novo sistema de informações de vetores malária no auditório da Fundação de Vigilância em Saúde. O sistema foi atualizado para a identificação mais específica das áreas endêmicas e das espécies do mosquito transmissor. Esse programa vai exatamente identificar realmente qual é o principal vetor, que a gente já sabe que é o anófis da linge, mas de certa forma quantificar isso, porque na Amazônia existe diversidade regional e de localidades em que em determinadas localidades muda a espécie do vetor. Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins respondem juntos por 80% dos casos de malária no país. O Amazonas é o estado com o maior número de casos notificados, apesar da redução de 40% esse ano. A malária é uma doença rural, não é uma doença de população urbana, e isso realmente tem não só a questão da dificuldade do controle, mas também a questão do acesso diagnóstico, apesar de nós tenhamos hoje no estado quase 1.200 postos de microscopia de malária espalhado em todos os estados, isso ainda não é suficiente. Nós temos que realmente fazer a ampliação, nós temos que fazer o monitoramento e o grande problema também hoje encontrado é a questão da malária em populações indígenas. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas intensificou no último fim de semana as operações para coibir assaltos a ônibus. As barreiras foram montadas em pontos estratégicos, onde os coletivos eram parados para as abordagens e orientação, tanto de passageiros quanto de motoristas e cobradores. A operação também se estendeu aos terminais de ônibus. No T5, no São José, mochilas eram revistadas em busca de armas. A ação recebeu apoio tanto dos profissionais que trabalham no transporte coletivo, quanto da população. Muito bom para nós, motorista, para os passageiros, é ótimo. Então o passageiro se sente mais seguro e a gente continua a viagem sem medo. Muito legal, porque pelo menos dá mais segurança para a gente, mais confiança, né? Porque a gente só anda com medo, né? E aí, isso daí é uma coisa muito boa, né? Que isso sempre aconteça, não só agora, mas todo o tempo, em todos os ônibus. É impossível, mas não custa nada tentar, né? O delegado da Polícia Civil, Paulo Martins, afirma que as operações que iniciaram em julho e se intensificaram agora em novembro, tem surtido efeito com a prisão de vários envolvidos em assaltos. E vamos continuar dando a ênfase a esse trabalho, porque a gente percebe que quando a gente está fazendo as abordagens, o número diminui sensivelmente das ocorrências relacionadas ao transporte coletivo. No próximo bloco, procura por vacina contra meningite tem aumentado em clínicas particulares de Manaus. E ainda nessa edição, danças circulares valorizam as tradições regionais. É no Instante Só. A meningite é uma doença que exige muitos cuidados e rapidez no diagnóstico e tratamento. Depois que uma criança de dois anos faleceu em Manaus por causa da doença, a procura pela vacina aumentou. Nesta clínica particular, o estoque de vacinas contra meningite já está quase no fim. A procura maior é pela imunização do tipo B da doença, que só está disponível na rede privada. A meningite é uma inflamação grave nas membranas que cobrem o cérebro e a medula espinhal e pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos. O que nos assusta são as infecções por meningites bacterianas, que são as meningites meningocócicas, que são rápidas, são graves e podem levar a óbito, tanto crianças quanto adultos. A vacina contra os tipos mais comuns da meningite está disponível na rede pública e é aplicada em duas doses no primeiro ano de vida da criança e um reforço a partir dos dois anos de idade. De acordo com o Ministério da Saúde, duas a cada dez pessoas infectadas morrem no Brasil. O paciente curado também pode ficar com sequelas. Depende do tempo de diagnóstico, depende do tempo de início de tratamento e te cura várias pessoas que sobrevivem com meningite. E vale lembrar que algumas bactérias também causam sequela. A hemófilos influenza é um tipo de bactéria que pode causar sequelas aos que permanecem vivos. A doença evolui com rapidez e exige cuidados médicos urgentes. Os sintomas mais comuns são febre, vômitos, dor de cabeça e rigidez no pescoço. Nos casos de bebês, os pais devem atentar para perda de apetite, diarreia, irritabilidade e choro prolongado. Pacientes já diagnosticados podem precisar de tratamento com antibióticos, mas a vacina é a única forma de prevenção. A gente precisa manter o calendário dia, a criança, o adulto jovem, o adolescente, o idoso. Existe um calendário de vacinação para cada faixa etária da nossa vida e esse calendário precisa estar atualizado. E lembrando que mesmo estando vacinado, eu ainda corro o risco de adoecer. Então assim, é muito melhor eu ter a chance de estar protegido do que não estar protegido. A cultura coreana foi tema de um evento neste domingo que reverenciou a culinária do país e as bandas K-pop. Sensação no Brasil, o concurso Amazon K-pop reuniu muitos jovens no centro de convivência Madalena Arcedal. As apresentações dos grupos de dança animaram os participantes do evento União das Culturas, promovido pelo Consulado da Coreia. A música foi uma das formas de promover e unir duas culturas tão diferentes, como explica o diretor do evento. Eu acho que com certeza isso é uma das maneiras mais ricas, mais divertidas talvez, e aproximar dois povos com culturas tão diferentes. Acho que não é só o idioma, mas antes do idioma vem o sentimento. Com estilo eclético e dançante, o K-pop conquistou no Ocidente uma legião de fãs que só aumenta a cada ano. Vencedores do concurso, esse grupo contou com o sincronismo para conquistar o público. O estilo encanta, a sincronia encanta. Ver tanta gente dançando e dançando sincronizado pra caramba, agrada muito aos olhos da gente. No próximo bloco, você vai ver como foi o primeiro campeonato de Velocross em Manaus. A gente volta já. Música As danças circulares dos povos indígenas foram apresentadas no Largo de São Sebastião neste fim de semana. A ideia do projeto é valorizar as danças folclóricas. As danças circulares fazem parte de um movimento que surgiu em 1908, com o objetivo de reunir pessoas para vivenciar a música e a dança de várias partes do mundo, através de uma roda. Em Manaus, um grupo de mulheres participa do movimento que valoriza as tradições regionais, realizando apresentações em locais públicos para incentivar a população a conhecer a cultura local. Nessa proposta, todo mundo é convidado a dançar, entrar na roda, se dança de mãos dadas ou de pares, mas sempre procurando desenhar esse formato de roda. Para quem participa da dança, conhecer outros costumes e ter contato com o próximo, são as principais motivações para entrar na roda. Quando eu danço, parece que eu estou lá na Grécia, eu estou lá na Europa, entendeu? Então, isso me encantou. E esse de mãos dadas, assim, você fica numa energia junto com as pessoas e faz amizade. Então, vira um grupo de amigos. Isso me encantou. O primeiro campeonato amazonense de Velocross levou um público apaixonado por velocidade à pista do Tarumã. Cem pilotos divididos em nove categorias disputaram o primeiro lugar após quatro etapas. Alta velocidade, emoção e muita poeira marcaram a final do primeiro campeonato amazonense de Velocross, que é uma corrida de motos sem obstáculos, onde o piloto pode alcançar uma velocidade maior. Cem pilotos participaram das quatro etapas do campeonato, dividido em nove categorias, entre elas a Kids, para crianças de 5 a 10 anos. Apesar de parecer arriscado, o esporte é muito praticado por crianças e jovens. É o caso do Gregory, de 11 anos, que pilota desde os quatro. Apesar da idade, ele sonha em ser um grande piloto. O lugar que eu mais quero correr, assim, tipo, é nos Estados Unidos, que eu nunca fui para lá. Mas eu vou para o brasileiro. Inclusive, eu fui vice-campeão no Goiano de motocross esse ano. Eu só não fui campeão porque eu perdi uma etapa. Campeão na categoria nacional B, o Vinícius compete há apenas um ano e se apaixonou pela velocidade. Eu gosto de correr, da emoção, de disputar o primeiro lugar, o segundo, o terceiro. Acho muito bom correr motocross, andar nas rampas lá embaixo, pular rampas. Competindo na categoria Master, Elan pilota há 15 anos. Para ele, o esporte cresce no estado e atrai cada vez mais admiradores, principalmente no interior do estado. Vários municípios do interior do estado do Amazonas têm a prática do motocross e do velocross. Aqui em Manaus, como no caso a capital, é uma organização que já vem há muito tempo, mas agora incrementada com o Edmilson, com o Banana, com a turma que veio também para ajudar o motocross. Evoluiu bastante e hoje a gente está aqui com um público recorde. Para praticar o esporte é preciso investir nos equipamentos. Para você começar no esporte, se você quiser comprar uma moto nova, ela custa em média 13, 15 mil reais. E você gasta mais aí uns 5 mil de equipamento. E só pode, para você entrar na pista, tem que estar com todo o equipamento completo, equipamento de segurança do piloto. E nós ficamos por aqui. Para você, uma ótima semana e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho